Olá meu amigo, minha amiga, vamos lá, vamos dar continuidade então ao vídeo, a essa série de vídeos. No vídeo passado nós paramos sobre, falamos inclusive sobre as parábolas, que as parábolas são ensinamentos que o nosso Salvador traz para as pessoas da sua época sobre a condição a qual elas se encontravam. Não será diferente em relação aos milagres, os milagres também você vai ver aqui, vai acompanhar, que é para trazer também a lição aos olhos das pessoas que viviam com ele. Existem também algumas parábolas também em ação que mostram o nosso Mestre mencionando não somente a nação a qual ele vivia, mas toda a humanidade como problemática. Mas o foco aqui não é esse, tá certo? Vamos lá, vamos entrar então sobre os milagres. Assim como as parábolas eram as palavras do Pai pronunciadas por seu filho, assim também os milagres do nosso Salvador eram a obra de seu Pai. Por isso ele disse lá em João capítulo 5, verso 36, vamos lá. Assim como as palavras, as obras tinham um propósito e eram apropriadas as circunstâncias onde foram feitas. Assim, a cura do homem com a mão ressequida lá em Lucas capítulo 6 não foi efetuada simplesmente porque o Messias teve pena do homem, mas para estabelecer o seu ensino sobre o dia do sábado. Detalhe aqui, tá bom, meus amigos? Eu cito isso porque ali, sobre o milagre que o nosso Mestre faz sobre a mão ressequida, ele estava trazendo o ensino sobre o sábado. Não estou dizendo aqui que tem que guardar o sábado. O ensino era para aquele povo que estava sobre aquela lei que se guardava o sábado. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, vai lá no meu canal ou aí mesmo, né, no meu canal, dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo. Ali tem muito assunto sobre os mandamentos e sobre o sábado, tá certo? O foco aqui não é esse, o foco aqui é encapetamento, endemonização, todas essas bobagens que as denominações religiosas, principalmente as protestantes, as pentecostais, vem aplicando sobre a mente das pessoas, né? A maldição também é uma outra... Lembra da maldição sobre a figueira lá em Mateus capítulo 21? Foi na realidade uma parábola em ação na qual o Messias estava passando aos seus discípulos uma mensagem importante sobre a nação de Israel. Israel era a figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto, visto que Israel havia falhado em produzir frutos de justiça perante o Criador. Foi amaldiçoada como nação. Lucas capítulo 13, versos de 7 a 9, vamos lá. E disse ao vinhateiro, Eis que há três anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho, corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Igualmente, os milagres do nosso Salvador, que tinham que ver com a expulsão de demônios, tinham a intenção de ensinar algo aos discípulos sobre a nação de Israel. Pois já vimos a partir da parábola do homem com o espírito imundo, que o mestre queria que eles vissem essa geração perversa como um endemoniado. Quão apropriado então era isso? O Criador havia predito através de Moisés que Israel o abandonaria e se viraria para os demônios e não a ele. Deuteronômio capítulo 32, verso 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram a pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esta era, precisamente, a situação no tempo do nosso Salvador. Eles haviam se desviado para seguirem superstições vãs do mundo gentil e abraçaram as ideias e formas de culto que estavam em oposição à verdade do nosso Criador. Por exemplo, sob a entrada, Beuzebú, Deus da mosca, a concordância de Wong, afirma o seguinte, vamos lá. Uma deidade pagã a qual os judeus subscreviam a supremacia entre os espíritos maus, que é claro, confirmado lá em Mateus 12, 24. Ou seja, as ideias pagãs dos gentios haviam entrado no corpo político de Israel. Israel havia ficado possuído pelos demônios, pagãos, idolatrias, mentiras e tudo mais. Assim, a nação, com razão, era representada por um louco ou epilético que, segundo as superstições desse tempo, eram enfermidades causadas por possessão demoníaca. Isso está na base do ensino do nosso mestre sobre endemoniados. Em mais lado nenhum pode ser visto claramente do que o milagre da cura do endemoniado de Gadara, ou de Gerasa. O louco de Gerasa. Lá em Marcos, capítulo 5, dos versos de 1 a 20, fala sobre isso. E nós vamos ler todos os versos. Eu vou te pedir uma coisa aqui. Leia com calma. Não leia subjugado sobre a ideia do teu pastor, do teu ancião, do teu presbítero, do teu diácono, do seu professor da escola dominical, professor da escola sabatina. Não! E nem sobre a minha leitura, a minha interpretação. É sobre uma interpretação livre de toda essa influência que está fora das escrituras. Tá certo? Vamos lá. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E, clamando com grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te, por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora da província. E andava ali, pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase dois mil, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado, e a cerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando-lhe no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse, Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decapolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Seria possível escrever um tratado inteiro sobre a forma maravilhosa em que o nosso Salvador emprega este milagre para trazer à luz alguns dos ensinamentos proféticos lá do Antigo Testamento sobre a nação de Israel. Mas um ou dois pontos aqui deve ser o bastante, deve ser o necessário para nós aqui, tá certo? Vamos lá. Olha, vejam em perfeito juízo. Isto é uma representação apropriada da nação de Israel que, por ser haver desviado para seguir os deuses demoníacos, seria acometida de loucura. Sim, exige uma profecia para isso. Deuteronômio, capítulo 32, verso 16, diz assim, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 28, verso 28, o Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. O homem é apresentado como o qual vivia nos sepulcros, o que é remanescente da imagem profética de Isaías, do Israel apóstata, Marcos, capítulo 5, verso 3, vamos lá. O qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Vamos ver lá o paralelo, a profecia de Isaías, capítulo 65, versos 3 e 4, diz assim, Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares e ticholos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Isaías depois fala de Israel, come carne de porco, lá no versículo 4, que era proibido lá na lei de Deus. A referência à vara de porcos no milagre não é seguramente uma mera coincidência. Você que está interessado aqui, neste tema, notará que essa descrição de Israel que me irrita é uma referência de Isaías a Deuteronômio 32, 16, onde foi profetizado que Israel irritaria o Criador com os seus demônios. O homem, então, é sugerido a representar o Israel apóstata contaminado pelo contato com as abominações gentias. O homem havia sido preso no passado, mas não mais era possível prendê-lo. Vocês conseguiram sentir? Vocês estão felizes por ver as profecias? Quando é narrado que o Messias teve aquela ação com aquele demoniado, o Messias estava trazendo uma lição ao povo de Israel sobre as profecias sobre Israel. Você notou que lá os profetas falam que Israel se contaminou com porcos? E ali há uma manada de porcos? Você conseguiu perceber isso? Que existe toda uma ligação? Como esse homem, Israel, no passado, havia sido o quê? Repetidamente restringido. Olha, por exemplo, a nação foi levada cativa pelos Babilônios, nos tempos do Antigo Testamento. E novamente pelos Romanos, em 70. Quando o nosso Salvador confrontou o endemoniado, este perguntou, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Você lembra dessa pergunta, né? Ele não estava de todo feliz em ver o Mestre. Então também pareceria que Israel não ficaria contente em se libertar de seus caminhos. e superstições gentias. Mas o Criador falou, Israel seria limpo. Zacarias, capítulo 13, verso 2. Vamos lá. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra o nome, os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. No milagre, isso acontece quando os demônios, irreais e logo invisíveis, ficam identificados com os porcos proibidos pela lei e logo um símbolo visível do pecado de Israel que se precipitaram do despenhadeiro e pereceram no mar. Assim, da forma mais espantosa se viu o purificar futuro de Israel, do qual fala o profeta quando predisse lá em Miqués, capítulo 7, verso 19. Vamos lá. Tornará piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançará todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então, lá a profecia dos profetas diz lá que iriam se contaminar com caldos de abominações e caem de porco. E ali, na expulsão do demônio, que o Messias estava fazendo uma parábola em ação, tinha porcos. Os porcos foram lançados para onde? Para o mar. E a profecia diz o quê? Que os pecados seriam lançados todos no mar. Vê quão maravilhoso é nosso mestre, que traz informações claras para nós. Mas é que nós somos meio teimosos, preferimos ouvir a voz do homem lá do púlpito do que ler as escrituras e ver exatamente como está escrito. Às vezes, é perguntado também, quando é colocado em dúvida, sobre o encapitamento, sobre os demônios da sua existência, da não sua existência, se é real ou não dos demônios, se ela não é provada que eles existem lá pela afirmação de Tiago, capítulo 2, verso 19. Vamos lá. Tiago, sem dúvida, está se referindo a tais eventos como esse em Marcos, capítulo 5, onde claramente o endemoniado estava com medo do Messias. Vamos ver o relato paralelo lá em Mateus e Marcos. Vamos lá. Matos, capítulo 8, verso 29, diz assim. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja o medo. Marcos, capítulo 5, verso 7. Eclamando com grande voz, diz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Estremeciam de medo. Eles assim tanto acreditou como tremeu. Os seguintes pontos podem ser de ajuda. Vamos ver. Vamos lá. Vamos falar. Vamos distinchar tudo aqui. Na Bíblia é frequentemente empregada a figura de linguagem e estilo. Você já viu aqui no começo dessa série, eu coloquei lá, se não me engano, a personificação do mal, que fala sobre figura de linguagem e estilo. Mas eu tenho um vídeo aí no meu canal, ou lá no meu canal, que fala disso. Um pouco mais extenso sobre figura de linguagem, metáfora e tudo mais. Está certo? Então, na Bíblia, frequentemente, é trazida uma figura de linguagem, um estilo onde um nome ou substantivo é usado no lugar de outro. Só que vamos continuar, vamos falar disso no próximo vídeo. Agora não vamos falar disso não. Está certo? Então, olha só, tem muito mais para falar sobre o endemoniado de Gadara. E nós vamos falar sim, mas não agora. Isso mesmo, no próximo vídeo. Está certo? Meu amigo, minha amiga, legal que você veio até aqui. Vai lá na nossa rede de comunicação, nos nossos canais de comunicação, nas nossas redes sociais, principalmente lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva, dê um joinha. Se não, pode dar um negativo também. Pode fazer uma crítica, não há problema nenhum também. Está certo? Espero que você esteja gostando da luz que está sendo trazida para você aqui. Está certo? Agora, eu estou inventando alguma coisa? Não, eu só estou repetindo, eu só estou lendo o que está escrito. Está certo, meu amigo, minha amiga? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.